Música Muito bem, estamos nesse momento com o Diego Habib, vencedor do prêmio Excelência e Qualidade Brasil 2016 que recebeu o título de Comendador, esse empresário são roquense que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse prêmio e a sua trajetória no ramo empresarial. Diego, obrigado primeiramente por estar recebendo a gente aqui no seu espaço e vamos começar sobre o prêmio, fala um pouquinho do prêmio pra gente, como você foi indicado pra ele e como é que foi esse processo. Bom Rafael, eu agradeço o pessoal aí do Jornal da Economia, um abraço a todos. Esse prêmio foi indicado por mérito social, então é feita uma pesquisa pra cada profissional de cada segmento e eu ganhei no segmento de profissional do ano e aí automaticamente a gente recebe uma comenda e o título honorário de Comendador. Esse título é muito bacana, é muito importante, mas como a gente sabe, ninguém faz sucesso sozinho, não é verdade? Isso tudo se dá à estrutura que eu tenho, seja da minha esposa, das minhas filhas, da minha esposa Érica, das minhas filhas Pietra, Georgia, meu irmão Tiago, minha mãe Claudilena, meu tio Celso, além da equipe que trabalha com a gente nas nossas empresas. Sem eles a gente não consegue chegar a lugar nenhum, então ninguém faz sucesso sozinho. Pra eu conquistar esse título eu tenho todo um suporte desse pessoal que vai me apoiando pra que a gente consiga seguir. Pois bem, a festa foi ontem, a nomeação foi ontem, foi no círculo militar, foi muito bacana, tinha gente só de primeira linha lá, um público muito seleto. Então eu me sinto muito honrado de estar recebendo essa comenda e esse título. Como você falou, esse título é baseado principalmente com o trabalho social que a empresa, a Eurosport, ela faz não apenas no Brasil, mas também no mundo. Pode falar um pouquinho dessas ações que vocês fazem ao redor do Brasil e do planeta? Bom, hoje a Eurosport é a patrocinadora da Fundação Cafu, Fundação Edmilson, Instituto Neymar, a gente ajuda alguns projetos sociais no Brasil e fora do Brasil também. Agora a gente acabou de receber até na mídia um agradecimento do pessoal de Moçambique que a gente mandou as bolas pra lá, pessoal muito carente lá. Então a gente tem esses trabalhos sociais, assim, os pontuais e tem os contínuos que são nessas fundações desse pessoal que a gente sabe que é um trabalho muito sério, que além de serem amigos pessoais nossos, eles levam um trabalho muito a sério. Então a gente faz questão de colaborar. É engraçado você comentar isso, que vocês têm um trabalho muito centrado mesmo na área social. O que não é comum, por assim dizer, a gente vê muitas empresas que fazem um trabalho social aqui e aí, mas não de forma tão intensa quanto vocês. Como é que a Eurosport começou a trabalhar no ramo social? Como é que você entrou, como é que você começou a trabalhar com isso? Bom, a gente, na verdade, quem tem a vontade de buscar ajudar o terceiro setor, tá sempre aberto e a gente sabe que gente precisando se ajudar é o que mais tem. Então muita gente, às vezes, fala dos jogadores, ah, os jogadores, eles só querem saber de farra. Não é verdade. Tem os que gostam de farra e tem os que levam muito a sério o trabalho social. E eu, como sou amigo de muitos deles, amigos deles frequentarem a casa, eu frequentar a casa deles, a gente pode conhecer a fundo os trabalhos que eles fazem. Por exemplo, existem os futebol no final do ano, quando todos estão de férias e eles se reúnem para jogar nas cidades de cada jogador. E a gente faz um evento que é um jogo solidário, futebol solidário, onde todas as pessoas colaboram com alimentos e esses alimentos são revertidos para uma entidade social da própria cidade. Então esse tipo de trabalho de muitos dos jogadores é feito anualmente nas férias deles. Mas, independente das férias, tem jogadores que mantêm fundações e institutos, então a gente colabora com esse pessoal. Além, é claro, da polícia, que a gente procura sempre ajudar, que a gente sabe das dificuldades que eles têm para poder conseguir material de trabalho. Então a nossa maneira de colaborar não é com material de trabalho, mas é com material de diversão, é aquele momento de diversão do pessoal. de comunidades carentes e a gente procura ajudar, trabalho sério, que sabe que vai chegar a bola na mão de quem quer realmente, de quem precisa. E sabendo também que uma bola não agrada uma pessoa, agrada 10 crianças, né? Com certeza. E você falou muito bem, nunca falta gente que precisa de ajuda. E vocês também vão para um ramo que eu achei interessantíssimo, que vocês também têm um trabalho de atuação muito forte em presídios, né? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? É isso mesmo, Rafael. As bolas costuradas, a gente faz alguns tipos de bolas. Bola colada, bola fusionada, bola costurada. As bolas costuradas são costuradas à mão. E são feitas em oficinas dentro de presídios, por meio de uma lei que tem do governo que ampara esse trabalho no presídio. E é controlado pela FUNAP esse trabalho, que é o órgão regulador dos presídios. Como é que funciona isso? A gente leva o material para eles fazerem a costura das bolas e em compensação do trabalho que eles fazem, a gente paga por bola costurada um dinheiro mensalmente para cada um deles, pela quantidade de bolas costuradas. E eles têm o benefício da remissão de pena. Ou seja, três dias trabalhado, um dia menos de prisão. Para poder participar, porque muitos querem, porque é a maneira de conseguir, inclusive, sair mais cedo da cadeia. Para poder participar do trabalho, eles precisam ter bom comportamento, estar estudando dentro do presídio. São pontos primordiais para que eles possam trabalhar com a gente. Para todo mundo é interessante. Para a sociedade, porque você está devolvendo um indivíduo capacitado. Ele aprende lá a costurar, a silcar, a colar. Para os diretores e agentes penitenciários, porque é muito mais fácil você controlar a gente, uma população carcerária que está trabalhando, do que controlar uma população que está lá sem fazer nada. E a gente vê aqueles casos de queimar colchão, de rebelião. E isso é quase que zero em presídios que têm fábricas. Porque eles sabem que a fábrica mudaria de lá, e eles perdem a oportunidade da remissão de pena. Para a família, interessantíssimo, porque sabe que o preso, que a gente chama de reeducando, vai ter um dinheiro na conta dele mensalmente, que ele vai poder comprar o que ele precisa na divisão do pecúlio, ou seja, o cigarro, o sabonete, a pasta de dente, o que ele precisar. Muitos mandam dinheiro para a família que precisa lá fora também. E para o próprio preso, porque ele está sendo remunerado, ele está tendo a facilidade da remissão da pena. Você imagina que um cara que pegou um ano de prisão, ele está saindo com nove meses. E esses nove meses ele passou lá trabalhando. Então é bom para toda a sociedade. Com certeza, como você disse, inclusive para ele, que sai da cadeia como profissão, né? Com um perfil profissional, um currículozinho, um pontinho a mais no seu currículo. Exatamente. Você falou que você nasceu em Sorocaba, mas você já veio para São Roque logo em seguida, né? Ah, na verdade eu nasci em Sorocaba só para sair daqui e nascer e voltar. Mas eu sempre fui natural de São Roque, apesar de ter morado na Bahia, morado no Rio de Janeiro, morado em Londres. São Roque é como um imã, né? A gente sai e acaba voltando para cá. Mas aqui eu firmei minhas raízes, eu sou casado aqui, minha família é daqui, minha empresa é aqui, então é aqui que eu quero continuar. Falando um pouquinho da sua vida empresarial em São Roque, né? Hoje você está com a Eurosport, mas, e a gente havia conversado, a gente se conheceu no seu primeiro comércio, que foi uma academia de musculação, né? Foi, foi, faz muito tempo. Isso aí eu abri em 97, foi a minha primeira empresa, foi a Academia Espaço. Fiquei com ela durante quase sete anos, por isso eu conheço muita gente, por isso que eu lembrei de você, inclusive. Exatamente. Mas eu já tive lanchonete, salão de baile, já dei aula de história e geografia numa escola aqui muito famosa, então eu já fiz de tudo. Minha formação é comércio exterior e educação física. Olha só, como que você migrou para o ramo empresarial? Porque você hoje está com 38 anos, correto? Vou fazer 38 anos. Você começou no ramo empresarial muito cedo, como é que foi essa saída? Por que você se sentiu tão atraído em empreender? Olha, Rafael, muitos podem dizer que é porque o sobrenome Abib é de libanês e gosta de maçalho, de dinheiro. Mas na verdade, acho que é o tino comercial. Então, logo que eu voltei da Bahia, eu fiquei trabalhando lá, morei lá dos 16 aos 17 anos. Quando foi para fazer 18 anos, eu voltei para São Roque. E lá eu trabalhava na noite, na Regnite. Lá eu juntei um dinheiro e voltei para cá. Diferente de qualquer menino que quando tem 17, 18 anos quer comprar um carro, pôr umas rodas e tudo mais, eu fui para leilão de carros. Eu comprava carro em leilão e revendia, comprava e revendia. Até que apareceu a oportunidade de uma academia de ginástica, aquela que você frequentou. E eu vi que ali eu poderia renovar, porque eu malhava nessa academia. E eu falei, poxa vida, eu consigo renovar toda a história dessa academia. E foi isso que eu fiz. Por isso eu fiquei tanto tempo com ela. Aí eu vendi, partei para outros negócios, até que eu cheguei hoje na nossa empresa, na nossa fábrica de bola. Como é que você... Como é que o Eurosport surgiu na sua vida? Como é que... Porque de uma academia, para uma fábrica de bola... Ah, sim. A gente teve passagem por lanchonete, por salão de baile, como eu estava falando. Desculpa o telefone, que ele não para de tocar, porque a gente... Deixa eu desligar aqui. É assim. É... Começou que eu tinha... Depois que eu fui morar na Inglaterra, eu me formei em comércio exterior, eu fui morar na Inglaterra, assim que eu voltei para São Roque, eu fui chamado por um... O pai de um amigo meu, que tem uma empresa muito grande aqui, de tinta em pó, que é a Iprestinta, para desenvolver o departamento de comércio exterior da empresa. E lá fiquei, durante quatro anos, mais ou menos. E ele pediu que eu abrisse uma empresa, prestadora de serviço. Eu, em vez de abrir uma empresa só de representação comercial, abri uma empresa de comércio. Isso foi em 2007. Dali é que eu comecei a fazer, prestar serviço comercial para outras empresas, empresas que não tinham departamento comercial. Surgiu oportunidade numa empresa pequena, lá em Avaré, cheia de problemas, cheia de dívidas, e eu entrei para fazer a parte comercial. Comprei 30% dessa empresa. Depois os donos, que eram casais, resolveram se separar. E assim o fizeram. E aí, eu comprei os outros 70% da empresa, mas não tinha nada de vendas, não tinha... A marca Euro até existia, mas não era registrada, nem nada. Então, era uma marca que o dono nem usava. Eu registrei a marca, em 2010, e dali por diante, eu comecei a trabalhar nessa empresa. eu comprei essa empresa, mas eu vendi ela depois, porque ela está meio cheia de problemas. O que me vendeu, tinha deixado muita dívida, muita sacanagem na empresa, acabei deixando ela de lado. E hoje eu utilizo a mesma empresa, o CNPJ, daquela que eu abri em 2007, que é a empresa, chama-se Abudá, que hoje a gente é um grupo, tem outras empresas vinculadas com ela. Você também está... Você falou, você já está no ramo empresarial, você atua no ramo social, mas você também tem uma novidade com o programa que você está estreando, né? A gente está até aqui, com a Karen aqui, a Marta mostra para a gente. Programa Juntos Misturados. Fala um pouquinho de como foi... Como é que você entrou nessa onda de um programa de televisão e qual é a proposta desse Novo Quadro? Bom, eu entrei assim, eu conheço muita gente e eu conheci o dono da televisão e ele viu que eu tenho um relacionamento muito grande com figuras públicas. Ele falou, poxa, você conhece bastante gente? Eu falei, é, eu conheço bastante gente, eu podia ter até um programa de televisão. Ele falou, é sério? Eu falei, é sério mesmo. Ele falou, então vamos marcar para conversar. Ele veio na minha fábrica, eu comecei a falar e falar e ele me ouviu e falar também. Ele falou, poxa, acho que eu gostei, acho que dá para rolar um programa. E aí, tudo isso foi muito rápido. Hoje, a gente tem uma estrutura, o programa chama-se Juntos e Misturados, vai passar no canal 8 da NET, na TV Cidade, estreia na primeira quinzena de agosto. A gente já gravou com o Cafu, com o Edmilson, com o Royce do Cavaco, com o Netinho, com o Lilia Gonçalves. É um talk show. E vai ao ar toda terça-feira, às 10 horas da noite. O meu produtor é o Isildo Ramalho, que foi produtor durante muitos anos da Mesa Redonda, do Gazeta. A minha agência é a Five, que é a agência do Edmilson, do jogador pentacampeão, que é, por se não é amigo particular meu. Então, foi uma união de forças para a gente começar com esse novo projeto aí. Olha só, Diego, a gente já passou pela sua trajetória, um pouquinho, para conhecer um pouquinho mais de você. E a gente sempre pede que esses grandes empresários da nossa região deixem uma dica para quem está entrando no ramo empresarial ou uma dica que ajude as pessoas a alcançarem os seus sonhos. Você está no ramo empresarial há muito tempo. Você é um empresário e são aqueles de muito sucesso. Que dica você daria para quem quer investir também no ramo empresarial? Bom, é como eu disse ontem quando eu estava recebendo o prêmio de comendador e o título, né? Eu disse que se a gente não trabalhar com ética e profissionalismo, a gente não vai muito longe. Eu tive eu tive uma decepção muito grande lá atrás quando eu confiei em pessoas que eu achei que eram do bem que estavam me passando coisas legais e me passaram para trás a nossa família inteira e hoje essas pessoas estão respondendo criminalmente pelo que fizeram. Mas cuidado com confiar em todo mundo e faça a sua trilha com ética e profissionalismo que é o que exige a fraternidade, inclusive, que eu pertenço e assim você vai conseguir ir longe. Assim, com ética e profissionalismo. Perfeito. Diego, mais uma vez, obrigado por estar recebendo a gente no seu espaço e compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eu que agradeço o pessoal do Jornal da Economia que eu sou fãzaço e estou muito feliz de vocês estarem aqui. Perfeito. Vamos mostrar aqui só um pouquinho o prêmio que o Diego recebeu. Prêmio Excelência e Qualidade 2016 o título de comendador para o Diego Habib. E assim nós ficamos nesse momento. Mais uma vez, Diego, muito obrigado por nos estar recebendo no seu escritório. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Jornal da Economia, um jornal diferente. Tchau, gente.